Você já olhou para o céu num fim de tarde, viu um ponto minúsculo recortar as nuvens como um míssil natural e se perguntou se era um falcão ou um gavião? Calma, você não está sozinho nessa dúvida. Essas duas lendas aladas dividem o mesmo palco azul há milhões de anos e ainda confundem até observadores experientes. E aqui já vamos eliminar as águias, pois de forma geral elas são maiores e mais robustas do que o gavião ou falcões. Então vamos sobrevoar o universo das aves e descobrir qual a diferença entre esses dois animais que reinam no céu. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de R$ 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Os Senhores da Velocidade Falcões Para entender esse clã de predadores aerodinâmicos, precisamos entrar na máquina do tempo da evolução. Imagine a terra no Euceno entre 56 e 34 milhões de anos atrás. As árvores que balançavam até nas costas geladas da Antártida não eram tão variadas como hoje, e fósseis indicam que lá já existiam ancestrais de falcões, provando que o gênero falco é praticamente um Highlander dos céus. Hoje, dominam todos os continentes, menos o gelo antártico atual, somando cerca de 40 espécies. Ser falcão, porém, não significa seguir um único estilo. Se você já esbarrou com nomes como Hobbie ou Kestrel em algum documentário de canais famosos que abordam esse tema, saiba que se tratam de variações dentro desse clã. Hobbies são menores, de asas finas e longas, feitos para sprints relâmpagos. Kestrels, por sua vez, dominam a arte de pairar no ar, como drones naturais, controlando cada rajada de vento para detectar insetos e roedores. Quando falamos de medidas, vem o plot twist. As damas dominam. Na natureza, geralmente, os machos são maiores que as fêmeas, mas não no caso dos falcões. Fêmeas são consideravelmente maiores, fenômeno chamado de morfismo sexual reverso. O Hobbie eurasiático, o Ojea eurasiática, como também é conhecido, cartão de visita do gênero, mede de 28 a 36 centímetros e pesa de 176 a 283 gramas. Mas não se engane pelo porte pequeno. Outros são bem maiores. Por exemplo, o falcão gerifalte, conhecido como gigante do círculo polar, ultrapassa 64 centímetros e chega a 1,8 kg. E, claro, existe um superstar, ou seja, o mais famoso entre os falcões, o Falcão Peregrino, o primeiro colocado no ranking de velocidade do planeta. Quando dobra as asas e mergulha, o velocímetro natural passa fácil dos 320 km por hora. A National Geographic cravou 389 km por hora em testes controlados. Mais rápido que um esportivo de alta performance, como o Bugatti Chiron, por exemplo. E olha que essa ave não usa combustível, e sim músculos, gravidade e um design polido pela seleção natural. Velocidade, entretanto, não é nada sem cérebro. Estudos mostram que falcões enxergam um pombo a mais de 3 km. Foi essa supervisão que permitiu ao peregrino ressurgir nas metrópoles após quase desaparecer por causa do pesticida DDT, usado muito nos anos de 1960 em todo o mundo. Hoje, é possível encontrar esse animal em quase todos os continentes novamente, inclusive em cidades cheias de arranha-céus. Falar de falcões é falar de falcoaria, ou seja, a habilidade centenária de criar e treinar um falcão. Essa arte surgiu provavelmente na Mesopotâmia há 4 milênios, e virou esporte real, e portanto hoje é ferramenta ecológica em aeroportos, onde aves treinadas espantam bandos de outras aves que poderiam causar acidentes. Outros usam falcões para ajudar a se orientar em terrenos inóspitos onde o GPS não funciona. Os olhos que tudo veem gaviões Troque agora as correntes abertas por sombras densas. Dentro da família Ciptridae vive um clã multifacetado que chamamos genericamente de gaviões. Só que aí começa a confusão. As Ciptridios somam 75 gêneros e 256 espécies, incluindo as águias, milhafres e urubus do novo mundo. Para simplificar, dois núcleos merecem destaque. Os Buteoninae, famosos por ter uma cauda mais larga, são os que você vê pairando sobre as rodovias quando você está dirigindo seu carro por elas. E os Asiptrinae, ninjas da mata, conhecidos pela caça selvagem. No time dos Buteoninae, brilha o gavião de cauda vermelha, ou Buteo de cauda vermelha. Astro de vídeos virais onde eles defendem seus ninhos contra outras aves, pois são extremamente protetores. Já entre os florestais, o Açor Nortenho é pura Fórmula 1. Acelera de zero a captura em milissegundos, zig-zagueando entre troncos como se seguisse trilhos invisíveis. Morfologicamente, gaviões lembram boxeadores de peso médio, robustos, peito largo, asas curtas, ideais para voos explosivos. A variedade de peso é grande. O Buteo de cauda vermelha pode pesar de 700 gramas a 1,6 kg. Já o gavião carcará pesa de 900 gramas a 2,5 kg. Bastante para uma ave. E o mais assustador são os olhos. Para cada milímetro quadrado, há até 1 milhão de fotorreceptores, 5 vezes mais do que um ser humano. A distância focal alongada projeta imagens tão nítidas que eles enxergam um rato a 1,5 km. Assim nasceu a expressão olhos de gavião. Inteligência não fica atrás. Em testes cognitivos, resolvem quebra-cabeças para alcançar comida, demonstrando raciocínio causal, semelhante ao dos corvos. Há registro de indivíduos largando nozes em faixas de pedestres, esperando carros quebrarem a casca e retornando então para pegá-las e comê-las. E se você não sabe, a maioria dos gaviões são onívoros, ou seja, comem tudo. Quanto ao cenário, os Buteoninae preferem campos e penhascos, planando em círculos sobre correntes térmicas, enquanto os Aciptrinae vagam pelos bosques e florestas, locais mais sombreados. Diferentes estilos, mesma eficiência. Garras pontiagudas como lâminas, e bicos em gancho capazes de rasgar tendões de roedores como manteiga. Quando caçam, o cardápio segue o mantra da oportunidade, ratos, cutias, serpentes e até peixes. Alguns são especialistas. O gavião caranguejeiro foca no crustáceo de mangues, mas a maioria é generalista, come o que aparece. O ataque, porém, contrasta com o mergulho dramático dos falcões. Gaviões preferem lançar sem ângulo raso, meio que surfando no ar entre as árvores antes de agarrar a vítima. E existe vida familiar. Muitos gaviões formam casais vitalícios, constroem ninhos altos, revezam na incubação dos ovos e viram entregadores de comida em tempo integral nos primeiros 45 dias dos filhotes. Nesse período, até restos de animais atropelados viram refeição. Culturalmente, o gavião simboliza bravura e visão estratégica. De tribos indígenas, há times esportivos que usam a figura do gavião como ato de coragem e força. E só a ponto de curiosidade, na língua inglesa, a palavra hawk pode servir tanto para se referir ao gavião quanto ao falcão. Herança direta da falcoaria, onde toda a ave de caça era chamada de hawk. Se colocássemos um falcão peregrino e um buteu de cauda vermelha lado a lado numa pista de decolagem, quem ganharia? Em velocidade, o peregrino dispara na frente. Em manobras curtas e potência de frenagem, o gavião leva a taça, moldado para curvas fechadas. É como comparar um carro de Fórmula 1 a um 4x4. Cada um domina em seu terreno. Outra diferença crucial está no dente tomial. Uma pequena formação no bico do falcão que o ajuda a abater suas presas de forma eficaz, ajudando o bico a deslizar sobre a pele e músculos. Gaviões não têm esse recurso. Contam com impacto e perfuração para subjugar as vítimas. Mesmo assim, ambos compartilham a habilidade pouco divulgada de enxergar luz ultravioleta, útil para seguir rastros de urina de roedores. Em conservação, temos esperança e alerta. O falcão peregrino saiu da lista de ameaçados de extinção. Já gaviões da Mata Atlântica enfrentam perda acelerada de habitat sem árvores, não há ninhos e sem ninhos, não há futuro. A Mata Atlântica no Brasil está reduzida drasticamente e com o avanço das cidades e desmatamento, a situação é considerada crítica. Cada derrubada ilegal é como arrancar páginas de um livro escrito ao longo de eras. Humanos na Equação Esses animais podem nos ajudar no cotidiano de grandes cidades. Hoje, prefeituras de cidades americanas contratam falcoarias para espantar animais venenosos como aranhas e escorpiões. Isso também se aplica a agricultores, que usam esse serviço para o controle de pragas. E aeroportos usam aves treinadas como agentes contra colisões aéreas. Gaviões, por sua vez, inspiram tecnologia. Pesquisadores estudam a aerodinâmica de suas asas para criar drones capazes de voar em florestas densas sem colidir com galhos. Um estudo chinês tem tentado recriar um drone capaz de fazer manobras entre os galhos das árvores inspirados em voos de gaviões. Então, quem é quem? Na sua próxima caminhada, se vira uma ave, delgada, asas, pontes agudas, rasgando o vento antes de mergulhar como flecha, pode apostar, é um falcão. E se o corpo parecer robusto, cauda larga ou longe em linha, balançando em círculos altos, ou se a criatura surgir do mato em voo curto, saiba que provavelmente esse será um gavião. Mas lembre-se, a natureza ama as zonas cinzentas. O falcão peregrino atende por Duck Hawk, no Canadá, e cada região usa nomes populares diferentes. Observe, formato das asas, estilo de voo, habitat, e aquele detalhe do bico que eu mencionei um pouco mais atrás. E lembre-se, enquanto a humanidade sonha em colonizar Marte, falcões e gaviões dominam o planeta, com a elegância de quem transformou o ar em território. Eles lembram que, na corrida armamentista da natureza, a evolução é a mãe do design, da engenharia e do drama. São projéteis vivos que fazem do voo uma arte mortal, guardiões do equilíbrio ecológico que mantém populações de roedores, pombos e insetos sob controle. Por isso, de forma nenhuma, pensem em abater animais tão majestosos como esses. Deixe seu like e, por favor, se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.